Sobre duas rodas, há poucos dias ela chegou a Francisco Beltrão vindo de Natal, Rio Grande do Norte, onde mora. Com o Essencial na magagem, Dona Graça veio visitar amigos na cidade e também em Pato Branco e esteve aqui na TV Sudoeste. Conta que começou nova, aos 12 anos, numa antiga Vespa de familiares. Depois comprou moto para aventuras mais ousadas e influenciou o marido. Eu tinha moto antes de começar a namorar com ele, depois que a gente começou a namorar, eu influenciei a ele. Ele começa a andar de moto também, para que a gente pudesse unir o útil ao agradável, viver juntos nas estradas de moto. Quanto tempo você andou de moto com o seu marido? 43 anos. O marido faleceu ano passado, mas Graça, até em memória e homenagem a ele, não desistiu. Passou a se aventurar sozinha pelas estradas do Brasil. Só sabe dizer o que é quem anda, porque a solidão do capacete traz ideias, traz momentos, assim, de felicidade, de tristeza, de... É um, assim, emaranhado de coisas e de sentimentos que você não sabe nem explicar. Mas o prazer é maior do que o cansaço, do que a dor, do que tudo. Eu, andando de moto, eu sou, assim, uma pessoa realizada. Eu não é estrada, eu não sinto dor, eu não sinto nada, apesar da minha idade, né? Mas quando eu chego é que eu vou me lembrar de tudo que eu passei, das estradas, porque você anda curtindo as estradas, as paisagens, as coisas, e isso é uma coisa muito prazerosa. Com o marido, ajudou a fundar o Motoclube Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, e pertence a um grupo de mulheres rosas do deserto, que quando ela gravou a entrevista aqui em Pato Branco, esse grupo estava no Atacama. Mas Graça não pôde ir junto. Nas viagens, conta com a ajuda dos amigos do Brasil Riders. Sempre eles fazem questão de me receber, e assim, fazer essa festa, que não é em vão que eu me chamo Graça, né? Porque eu gosto de festa, e apesar de morar tão longe, é como se eu tivesse em cada cidade uma casa, uma família, e em cada estrada eu levasse, assim, para algum lugar em que eu fosse ser feliz.